Bem, acho que estou metido com a patota certa dos pegadeiros. Isso envolveu a vida de um policial. Então, por quê? Por que não os pegou, hein? Não está me ouvindo, Shea. Eles são bandidos. Você vai topar? Contem comigo. David Cassett é Dan Shea. Estreia hoje, oito e meia da noite. Guaíba, a sua melhor opção.